Bom, agora eu vou falar que eu tô dividido. Não é fácil vender. Mas ele respondeu tantas perguntas convincentemente que eu gostei da paixão dele, da determinação. E eu percebi que ele investiu tudo o que ele podia nessa empresa. Também tô dividido. Ele preenche metade dos requisitos pra mim. Eu tenho medo da escabilidade. Não sei qual é o tamanho desse mercado. Mas no meu fundo, o RX3 são todos atletas profissionais. E é nisso que nós mais investimos. Então, tenho que levar isso pros meus sócios e ver. Mas, assim, eu vejo muita gente investindo nisso, com certeza. Olha, eu acho que tem muito mais prós do que contras. É isso que eu acho. Então, eu também tô um pouco dividido. A minha preocupação é se é acessível. Porque nesse momento, nessa faixa de preço, eu não vejo o mercado consumidor tendo acesso ao produto. E isso é uma coisa que me preocupa. Mas, de muitas maneiras, como o Lance disse, ele preencheu a maior parte dos requisitos. Tem um mercado pra ele, olha. As pessoas pagam 65 dólares numa sessão de criogenia. Então, tem um mercado pra uma coisa assim. Pois, as pessoas fazem bronzeamento artificial. Só fizeram menos durante a pandemia. Com a pandemia, essa é a maior questão, não é? Então, se esse for um dos mercados-alvo, meio condicionado à força de trabalho, como isso se encaixa com as novas condições de trabalho? Nós precisamos desse produto? Quer dizer, esse produto é necessário. E eu não posso evitar dizer pra mim mesmo que é necessário. Olha, eu precisaria. Eu não conheço as reações fisiológicas e químicas e tudo que acontece no corpo e como ele nos afeta. Parece que é como passar pelas montanhas, nós ficamos tontos. É tipo mergulhar. Nós subimos e ficamos bem. Mas testemunhas pessoais significam mais do que esse tipo de... Podemos ler esse número e a ciência é por trás disso. Se você parar pra pensar, isso é poderoso. Olha, isso me marcou. Bom, no final das contas, ainda devemos aplicar critérios lógicos pra avaliar a escalabilidade desse negócio. Podemos ir ponto a ponto. O mercado é grande? Bom, se ele convencer as pessoas que, depois dessa pandemia, tem um bom jeito de entrar em forma e se sentir bem de novo, o mercado pode ser bem substancial. Ainda mais se, em escala, ele consiga baixar o preço. A necessidade é grande? Bom, pra mim é muito. Parecia uma hibernação no inverno, com academias etc. fechadas. Essa solução é a prova de recessão? Acho que não. Eu acho que não é a prova de recessão. Bom, eu tô com a Silvinha. É. É, mas também tudo se resume a dinheiro, né? Se ele puder fornecer mais informações sobre como fará parceria com as principais celebridades pra que elas possam divulgar. O Lance mencionou que poderia ter sido um bom cliente nos tempos do NSYNC. Mas eu tô pensando, tipo, eu sou argentino, então eu penso nos jogadores de futebol quando precisam jogar na altitude. Isso é um desafio pra eles. Quando ele tava falando, eu tava pensando na NFL. E nas ligas esportivas também. Olha, eu tô começando a pensar que o mercado existe, mas de novo, eu me preocupo com a acessibilidade. Mas tudo se resume ao marketing, sabe? Eu não gostei do nome. Estou com você. Acho que eu não consigo vender isso pra ninguém. Eu concordo. Ah, mas tudo vai depender do marketing mesmo. Se eles trocarem o branding, o produto parece bem legal. Ainda mais se lutar contra a celulite, o que pras mulheres é um problema enorme. Olha, pode ser uma boa ideia fazer o Alan voltar pra cá e ver o que ele tem a dizer. Vamos nessa. Ótimo. Vamos lá. Bem-vindo. Bem-vindo de volta, Alan. Alan, eu vou te dar 60 segundos pra apresentação final. Pode contar. Tá bom, olha, não preciso de 60 segundos, porque temos um dispositivo que vai mudar o mundo e transformá-lo num lugar melhor. Eu respeito. Bom, é isso aí. Obrigado a todos. Tá bom? Legal. Simples. É isso aí. Beleza. Beleza. Bom, obrigado, Alan. Painel? Está na hora de agirem? Veredito final. Mo? Alan, eu fiquei dividido. Eu vou dizer uma coisa. Você e o meu sobrinho não deixaram que o Asperger impedisse vocês de mudar o mundo e isso me inspira. Eu vou investir. Obrigado. Isso é uma maravilha. Obrigada, Alan. Foi super convincente. Eu adorei a tecnologia. Mas essa é uma área na qual eu não tenho muita expertise, então gostaria de me aprofundar e pesquisar um pouquinho mais. E assim que eu me sentir mais confortável com as informações que tenho, eu tomaria a decisão de prosseguir ou não. Se você fizer essa investigação, eu já sei qual vai ser o resultado. Obrigada. Gostei disso. Gostei de ser classificado como um dispositivo de bem-estar e baixo risco. Isso. Mas eu quero fazer um test drive. Sou uma pessoa que precisa sentir, eu quero vivenciar e quero experimentar o dispositivo. Obrigado. Muito obrigado. Olha, a outra oportunidade aqui é muito boa. São os milhares e milhares de embaixadores da marca que podem se desenvolver como um resultado disso. E acho que você tem uma ótima oportunidade de trazer mais do que só dinheiro, que eu acho espetacular. Então eu tô animado. Obrigado. Além, gostei de você. Gostei de onde veio e de sua linha de pensamento. Gostei que você insistiu nisso e do que o dispositivo se trata. Fala sério, olha só, se exercitar e se sentir bem é a coisa mais importante do mundo. Muito mais do que quanto você ganha pra mim. Eu disse à minha esposa, eu não vou investir, eu não sou um investidor, eu não faço isso. Mas você me convenceu e eu estou dentro. Sim. Ah, obrigado. É, acho que isso pode fazer muito bem pra muita gente que tem uma habilidade de se exercitar muito limitada. E isso dá uma justificativa, posso ler um livro ao mesmo tempo. Então, muito obrigado. Incrível, obrigado. Allen, você foi uma grande inspiração e acho que é uma ideia brilhante. Preenche muitos dos requisitos do meu fundo. Mas eu com certeza vou precisar analisar bem com os meus sócios e conversar ainda mais com os atletas profissionais que estão comigo. Mas, ah, tenho a impressão que eles vão gostar. Meus parabéns. Eles vão usar e ter certeza. Beleza? Nós temos muitas cobaias pra você. Incrível. Bom, Allen, eu tava com um monte de dúvidas aqui. Mas você respondeu de forma convincente a tantas perguntas. E o que foi decisivo pra mim foi o fato inegável de que você com certeza não desiste. Eu vejo muita determinação em você de insistir nisso até torná-lo um sucesso. Então, eu vou investir na sua empresa e seria muito bom pra mim ajudá-lo a seguir esse caminho. Eu agradeço muito a sua ajuda na expansão. Vai ser um prazer pra mim. Bom, eu acho que foi uma apresentação bem sucedida. Então, parabéns. Você se saiu bem. Obrigado pela oportunidade. E obrigado, painel, por todas as decisões. Allen, foi impressionante. Você mudou muito bem. E obrigado, painel, por todas as decisões.